Quanto as estrelas existem no céu, quantas existem no fundo do mal Por que não posso mergulhar o céu se cresce, como as lutas do mar? Hortas perguntas, tantos, tantos, pra escolar Vou me dançar, vou me dançar, vou me dançar, vou me dançar Vou me dançar, sou um piloto, parabéns, seus convenção, não te amo, não é a imaginação, vai me levar A imaginação leva pra onde eu quiser, quero ser um doque, aqui, 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 aqui Sempre a imaginar, quero ser um doque, aqui, 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 aqui Sempre a imaginar, quero ser um doque, aqui, 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 aqui Tchau Tchau